Bom dia! Se você ainda é estudante, aproveite o tempo ao máximo. Pense nos esforços de seus pais em mantê-lo no colégio. Se você não estudar, está maltratando o dinheiro dos seus pais. Aproveite o período escolar para aprender e não apenas para passar o ano. Forme uma base de conhecimentos sólidos que lhe garantam a vitória na vida. Legenda Adriana Zanotto